Nesse vídeo estamos no mundo de anime e a gente começa brigando com os marinheiros de One Piece Eita pera, que espadada que foi essa rapaz? Uma espada que eu tô, olha, só um já destrói É, ela tá fortuna já, já entendi, já tá mais forte que eu E tem os piratas também Mas esses piratas aí, cara, eles são um pouquinho mais fortes, eu não tô com essa força não, calma lá rapaz, calma lá Mas eu posso te ajudar, ué? É verdade, mas o que acontece, eu comecei muito fraco, só com essa espadinha aqui E quando a gente acaba com os ninjas, né, com os NPCs desse jogo, a gente ganha espadas Eu acabei de ganhar aqui agora uma Yabato com dois de poder E eu tenho a minha Katana, então eu vou equipar essa Yabato, ela é mais forte que a minha Katana Quanto de poder que ela dá? Ela dá dois, ó, mas olha que beleza, agora toda vez que eu bato com essa espada Aí a gente consegue já direto aumentar o nosso poder Ela é boa, então Ela é, cara, mas eu não paro por aí, porque quanto mais eu brinco com os NPCs, mais espada é melhor A gente ganha, ó, peguei uma roxa aqui agora, será que ela é rara? E dá também pra comprar pet, viu? Tá, sério? Aham, eu peguei um comum Pera aí que eu vou começar a comprar também, esse cara Eu já juntei aqui o dinheirinho, eu acho que eu vou tentar comprar Ah, o primeiro custa 500 reais, eu não tenho isso não É, eu peguei só o comum O de 500, né? É, o de 500 Tá, eu vou juntar pra comprar isso daí Enquanto isso, pra evoluir nesse jogo, a gente precisa passar pelas missões E eu vou te dar uma dica, esse cara Não faz as missões sem pegar as missões aqui, ó, com o Rayleigh, tá? Porque aí você ganha a recompensa com ele Nossa, eu não peguei missão ainda Eu também não sabia como é que pega a missão com ele, não Deixa eu ver se eu consigo pegar Ih, não tem missão não, é que você acha que não tá liberado ainda não Eu acho que é porque eu não fiz tutorial ainda Eu vou terminar de completar aqui o tutorial Que é abrir aqui o último pet e eu acho que libera Porque tem um post de jogação em cima da cabeça dele Ele vai passar uma missão pra gente Agora deixa eu equipar esse pet aqui Eu já fiz o tutorial, mas não deu certo não Não, ah, então não sei Ó, os pets e os pets não, eles aumentam a nossa potência, bacana Então o que eu vou fazer agora, pra ficar um pouquinho mais rápido É começar a juntar três pets pelo menos Porque até agora eu tenho só dois E eles já estão equipados Eu tô com dois também, vou comprar mais um pra equipar E não deu mesmo de pegar a missão do Rayleigh, né Sky? Não, não deu pra pegar Será que eu tenho que comprar o terceiro pet pra pegar? Não, acho que não deve ter isso não Eu acho que não deve ter mesmo Vamos fazer a missão normal então Batendo os NPCs sem pegar a missão No próximo mundo deve liberar Tá, agora eu tô brigando com os piratas Só que é um pouquinho mais difícil Pede uma espada um pouquinho mais forte do que essa E tem roleta também Já vou girar então Tenta roda pra ver se você ganha alguma coisa Vou girar Tomara que venha dinheiro Quero muito dinheiro pra comprar muito pet bom Veio o dobro de sorte ou o dobro de moeda? O dobro de moeda por 10 minutos Dei sorte, rapaz Eu recebi 50 de moeda Tá bom, hein Melhor do que nada, né? É, verdade Mas olha a compensação, Sky Agora que eu ganhei essa poção De multiplicar as moedas por 10 minutos Eu vou farmar o máximo que der Pra ficar com muito dinheiro, filho Eu tô tentando brigar com o Rony Só que tá Ele é mais difícil Quem que é o Rony? É o boss? É, deve ser o boss Ele é 150 Eita, pega, rapaz Eu não tenho força pra isso ainda não Peraí que eu descobri uma coisa legal Aqui nesse jogo Acho que dá pra juntar as esparas Deixa eu ver aqui, ó Dá pra juntar Juntando 5, a gente criei uma espara divina Eu vou criar várias divinas, rapaz Nossa Sério? Aham Agora eu vou equipar Dá mesmo, divino 5 dá divino Aham Agora ela ficou com 6 de dano Que é o dobro do que eu tinha antes Nossa, eu vou tentar Só que essa espara que eu peguei Ainda não é boa Porque se a gente tiver aqui no índice do jogo E ver as espadas Aqui, ó Desses nichos Ainda dropa essa e ouro Que é a espada mais forte E dos piratas Dropa a espada do Barba Branca Então, tipo assim A lança dele Então dá pra gente farmar com os piratas direto Pra tentar pegar o mais raro Que eu não consegui pegar até agora Eu tô com a e ouro Aí ouro? É, essa aí é brincadeira não, meus caras Essa daí Ela é 10 de poder Peguei ouro Caraca, se eu for falar dela Ela dá 10 de poder Aham Deu sorte mesmo Se eu for falar nela E com aqueles marinheiros Com uma você já destrói ele Pior, né? O Ronis, cara Até que é de boa de brigar com ele Ele tem 150 mil de vida Mas ainda assim dá pra ganhar Dá, mas ainda é dificinho É, é um pouquinho difícil E o bom que deles Deixa eu ver se dropa alguma coisa Dropa a espada do Arlong Ah, aqui tem serra de tubarão Então é bom farmar com eles também É, por enquanto não vem mais nenhuma nova Pra mim não É, pra mim também Por algum motivo Não tô dropando mais Mas ó, vem pro lado do bom Agora a gente tá lucrando muito dinheiro Pelo menos com eles Entendeu? Então compensa Aí dá pra pegar o pet mais caro Que é 50k Eu tô brigando aqui com o último Tenho noção Que é o guerreiro da arena Ele tem 3 milhões de vidas Será que dá pra brigar com ele? Que é o grandão, né? É, o último Nossa, é difícil, Sky Demora um pouquinho Nossa Eu vou ficar mais forte antes Eu ainda não derrotei ele, não Vou tentar derrotar ele Também não Nossa, ele é difícil Ele é, ele é muito difícil Eu acho que compensa Antes a gente aumentar a nossa força Você tá com quanto de força ele agora no canto? 7 mil de força 7 mil Eu tô com 5 mil e subindo Então vamos tentar chegar pelo menos nos 20 Aí dá pra brigar com ele Aí dá Se bem que eu tô vendo Eu tô vendo vocês dois aí É, eu acho que eu vou vir aqui também Estão me ajudando Caraca, agora sim Eu tô detetendo igual a água É, de 3 Fica mais rápido Fica mesmo Tá, eu vou tentar brigar com ele Aí foi Aí peguei a arma nova Eu não peguei não Eu peguei só dinheiro Eu peguei a Bicento A Bicento, é Ela é 17 de poder É do barbara branca Ela é boa, viu? Nossa, eu vou tentar pegar ela Só que antes O que eu vou fazer? Eu tô com 100 mil de dinheiro Dá pra comprar uns pets aqui, tá? Um pet mais caro 50 mil aqui, Sky Comprou ele já? Eu vou tentar comprar ele Esse aí eu não comprei ainda não Eu também não comprei não Peguei um Sanji Deixa eu ver aqui agora Eu vou abrir mais um Tomara que venha logo Um Lufzão raro Veio o Akaina Tá bom, tá bom Vamos reclamar não Dá pra equipar aqui Eles multiplicam por 2.5 Já é ótimo Melhor do que nada Vou comprar Vamos ver se eu tenho sorte E olhando aqui atrás Parece que dá pra desbloquear Outros mundos Começando por esse daqui Que tem que ter 500 mil de moedas 3 bilhões E assim vai aumentando Só que aqui do lado Tem um portal Olha aqui De Natal Eu acho que isso aqui Deve ser de um evento Eu vou entrar pra ver Será que a gente consegue Dinheiro mais rápido Tem que ter 2 mil de dinheiro Ah, só que tem que acabar Com a Arena Warrior Que é o mais forte daqui É o que eu briguei, não é? Eu acho que é Mas eu não ganhei dele Ah, você não ganhou aquela hora Não, é por isso que só você ganhou a espada Entendeu? Ah, então dá pra eu entrar No mundo do Natal Vou entrar lá pra ver Tá, entra lá Vê se é bom Quer coisa que você me fala Eu vou brigar agora Contra os guerreiros da Arena Sozinho agora Pra ver se eu consigo ganhar alguma coisa Se der pra conseguir brigar sozinho Que o pessoal também tá aqui batendo nele Entrei, Alexei E aí, como é que é aí? É bom? É bom E o que que tem aí? Bastante aqui É o mago de Natal Que você briga com ele Hum Aí você ganha uma espada de Natal Ué Deixa eu ver quanto que vale Essa espada de Natal Pera Já eu vou aí, já eu vou aí Já consegui acabar com ele Já eu vou ver também Eu tô brigando contra o guerreiro boss aqui Sky E com os pets novos Se eu conseguir Ah, tá aumentando muito a minha força, viu? Só que eu não ganhei a biseta até agora Então briga com dois deles Se for possível Pra você ganhar Então Eu já tô no terceiro, filho E até agora nada Tem que ter muita sorte Pra pegar a espada boa com eles Eu acho, viu? Eu tô com sorte, então Por que não drop a biseta, cara? Eu tô ficando de cara com isso Acho que é porque eu tenho que ter mais força Eu não tô batendo tanto neles Igual o pessoal tá batendo É Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Vou lá comprar um pet Que daí eu consigo dar mais dano E aí sim Finalmente eu consigo dar dano A esses bichos logo Tenta pegar um pet raro Eu vou tentar Eu vou abrir vários 50 mil agora Eu tenho que equipar Porque eu ganhei um Que era raro Mas eu não equipei ele Equipei, filho Não deixa não Ó, peguei outra Kaino Vamos gerar mais um Que eu tenho de giro ainda sobrando O que que vai vir de interessante aqui agora? Veio outro Sanjo É, melhor do que nada Vou deixar os três equipados aqui Vamos ver agora O que que é esse tal de evento de Natal aí tem, Skye? Tá chegando aí já Eu ganhei uma arma Que multiplica por 35 de poder Ô, eu não consigo ir pra aí Eu acho que é porque Eu não derrotei o boss aí Você acredita, Skye? Não é possível É porque é que acontece O pessoal tá dando mais dano que eu, entendeu? Aí acaba que eles derrotem ou não Ah, então Você vai ter que achar um sozinho Pra você derrotar O que é muito difícil Eu acho que a melhor forma De eu conseguir isso logo É eu ficando um pouco mais forte Eu tenho uma estratégia pra isso Eu vou acabar com esses Ronin aqui Que daí minha vida vai aumentando E aí eu consigo pegar espadas melhores E aí depois quando eu tiver mais forte Eu brinco com eles mais fácil Ah lá, eu posso até juntar aqui agora, ó As e ouro Pronto, agora eu tenho uma e ouro com 20 de dano, Skye? Ê, belezura Agora eu tô forte, rapaz Eu peguei até um pet aqui de Natal Ele multiplica por 2.1 de potência Boa Ó, eu peguei a bisenta Aquela espada lá que você tinha pego Não tinha pego lá, não Pegou? Peguei Agora você consegue derrotar eles mais rápido Então, só que eu juntei a e ouro E a e ouro ficou mais forte que a bisenta A minha e ouro dá 20 de dano Ah, então É, eu vou usar ela por enquanto, né? Vou usar ela Eu peguei um aqui que é 35 Aí ele é mais forte Caraca Então o evento de Natal tá bom mesmo, hein? Tá ótimo E pro próximo mundo? Será que não compensa a gente ir pro próximo mundo? Então, você tem 500 de moedas? Tem que ter isso? Não, eu tenho 104 Aí, acabei agora com o guerreiro E peguei uma espada, Skye? Finalmente, agora foi Agora deu certo Beleza, agora eu posso ir pra esse evento de Natal Ver se ele é bom ou não Vem, tô te esperando aqui Já tô derrotando um roubador de Natal E aí, você que olhou Você acha que compensa ou não? Compensa Se eu peguei uma arma de 35 de poder Tá, eu vou chegar então Aí, agora eu consigo ir, finalmente Nossa Cheguei É difícil derrotar os Ah, é de evoluir também Só que aqui tem mais pessoas E dá pra espada diferente Gostei daqui, hein? Olha Isso Caraca, Skye, que da hora A espada mais fraca que eu consegui Me deu 17 danos Peguei uma outra aqui agora 35 O que que é isso? É essa que eu tô Que evento que é esse, cara? Dá pra ficar muito forte com ele Não, e também Agora eu liberei uma nova arma Que é a Fang do fogo de gelo Ela é 20 de poder Mas mesmo assim A tua é melhor A tua é melhor A tua é melhor E eu não sei se você viu também Mas aqui também tá bem mais fácil Deitar dinheiro, viu Skye? Aqui dá muito mais dinheiro Do que lá no nosso mundo Tá, não tá? Aham Mas eu vou formar aqui Só pra conseguir os 500 mil de dinheiro Depois eu vou voltar pra portal já É porque aqui tá mais fácil É, aqui é bem mais fácil Que formar no mundo normal lá É porque o mundo de lá Ainda tem que ficar brigando Aí às vezes chega dois Aí você perde É verdade Recomendo você comprar os petsinho também, viu? Tem chance de ver o melhorzinho É, eu peguei um bom E agora eu peguei uma arma de 60 de poder Caraca, você tá forte demais, cara Nossa, eu gostei dessa coisa de Natal, viu? Nossa, essa arma de 60 de poder aí Eu não tinha visto não, tá? Nossa, Alexei Eu tô derrotando muito rápido Eu também tô Eu quero conseguir essa espada Que você conseguiu agora Eu vou ver se eu tô com sorte Eu já posso ir pro próximo mundo, hein? Vou deixar você pra trás Já vai, já vai Já te alcanço Eu quero conseguir pegar essa espada De 60 de dano que você falou aí Ah, peguei É lendária? Ela é amarela? É Peguei ela aqui agora Caraca Não, ela é do Papai Noel E dá pra dar renascimento também Então, acabou de me recomendar isso Só que eu não vou fazer isso não, eu acho, hein? Será? Ai, tô pensando Eu acho que a gente perde o poder e moeda Mas a gente volta mais forte Será que compensa? Vamos liberar o próximo mundo É Aí depois a gente dá renascimento Pode ser, combinado então Vamos só comprar aqui os pets de natal Que daí eu já vou com você O próximo mundo Tô com o dinheiro mesmo? Próximo mundo é de... Nossa, é uma caveira É uma caveira, né? Deve ser de outro anime mais forte ainda Tá, tô comprando aqui os pets Pra juntar eles depois Já fui pro próximo mundo Tá, eu tô indo também Ih, peguei sua pet Tá bom, vou embora E vou dar um renascimento agora Vamos ver O bom é que a gente tá totalmente junto aqui agora Ah, outra coisa, cara Acho que a gente ganhou poções Que dá pra ativar ela Deixa eu ver se eu tenho aqui Não tem não, tem não Esquece, não tem não Não, não tem poção não Nossa, eu não perdi a arma pelo menos Ah não, a arma não perde Você perde só tua força Deve tá zero ali agora É, você perde a força Mas também você consegue rápido Olha lá, ó Nossa, eu tô fazendo muito rápido Olha, então acho que compensa Vou dar renascimento aqui Próximo, só vou gastar dinheiro antes Com os pets que eu tô com muito dinheiro É, nem dá pra comprar Tem que ter 3 milhões Então vamos dar renascimento logo Vamos pôr aqui a nossa força E agora eu vou brigar contra esqueletos, rapaz É, o esqueleto tá mais fácil de derrotar Esse outro aqui não tá, não Ô Sky, o esqueleto ele tem 9 milhões de força Como é que tá mais fácil de acabar com ele? Não, o outro tá mais difícil O outro nem abaixa Tá, louco Mas esse esqueleto que vai ser difícil, tá? Pra acabar com ele Vai ser a coisa mais complicada do mundo É, e vai ter que comprar um pet melhor Ah Sky, aqui passa a missão, ó Tava bugado o primeiro mundo Mas aqui tá passando, tá vendo? Peguei a missão dos esqueletos Aí completando a missão dele A gente ganha alguma coisa Ah, vou pegar Pega aí, que eles dão recompensa Isso é bom Ah, você tem que derrotar o esqueleto Isso, são 7 no total Você veio aqui nesse aqui, né? Bom, acho que eu tava aqui nesse aqui faz tempo já, viu Fih? Você que veio nele roubar de mim Eu ganhei também Olha, veio um peixe de espada De 100 de dano Que que é isso? Que espada boa Nossa, vou equipar ele Equipa E olha que esse aqui é o comum ainda, tá? Nossa, muito fácil Pior que agora Eu já tô com quase 200 mil de força Igual você falou O renascimento você perde Mas você recupera muito rápido Muito rápido Porque aí você multiplica muito mais É, você multiplica mais E agora tem que ter 2 milhões e meio de potência Pra dar o teu renascimento Vai demorar uma cardinha essa É, vamos destruir bastante esqueleto Ô Sky Você é bombonatica a vir no meu lugar aqui? Ou vai pra outro lugar? Uh, ganhei arma nova Martelo Vai, vai pra outro esqueleto Isso, vai pra lá Boa, eu também ganhei ela, boa Ela é quanto? Não sei, olha aí Deixa eu ver Ganhei outra aqui também O martelo, ele é 750 de poder Nossa Tá louco, é bom, viu? Gostei desse Tá, eu também gostei Eu quero ganhar dinheiro aqui agora Você viu o valor do pet que é desse mundo? 3.750.000 pra comprar um pet Ah, eu já consigo Você consegue? Compra lá então Vê se vem um bom Eu só vou terminar de destruir aqui o esqueleto Boa Tem que destruir quanto esqueleto pra completar a missão? São 7 Eu nem lembro mais quanto que eu já destruí Eu acho que eu Ah, eu já consegui Já Não, não consegui Consegui Conseguiu? Agora eu tenho que destruir 12 Boa, também consegui Acabou de aparecer comigo que eu consegui Pronto, completei Agora eu vou tentar pegar o pet aqui Vamos ver se eu tô com sorte Ah, tem que brigar com o esqueleto de novo, cara Mas eu já tinha que brigar com eles Eu peguei o palhaço Você deve ter pego o bug É, vamos ver quanto que ele multiplica Nossa 6.75 de potência Já é bem melhor que os pets que a gente tem, tá? Muito melhor Muito mais, tá louco? Tá, eu só tô acabando aqui agora Você quer que eu vou lá pegar também Eu tô terminando de pegar o esqueleto Porque parece que a missão não completou, né? Não entendi É 12 de esqueleto agora Antes era 7 Ah, tá explicado Então são 12 agora Por isso tem que fazer de novo É, uai Você achou que era o quê? Eu achei que eu não tinha feito a missão Nossa, pior que o esqueleto Tá difícil, viu? Que tá, tá facinho Não, é porque você vai e destrói Não Olha, já ia roubar o meu Eu não consegui ainda com ele Olha, sacanagem O meu, eu nem sei quanto que tá faltando, viu? Eu vou lá completar com ele só pra ver Eu vou só matar esse último esqueleto aqui do lado É só você olhar no canto direito O meu não tá Ah, não tava ativo o tempo todo Se eu soubesse, eu diria a vida isso daí Nossa senhora Você nem percebeu Pega aí uma espada nova, Sky Pega uma rara agora Uma espada dourada Dei sorte Nossa, deu sorte mesmo É uma rara só Ela dá 300 de poder Tá, pega 300 de poder Caraca, muita coisa Será que é porque você completou a missão? Não Agora eu completei a missão Agora são piratas 5 piratas no total Só que antes eu vou abrir os pets Quanto que você tá de dinheiro? Tô com 27 milhões Ganhei muito dinheiro agora Meu falta mais 2 esqueletos pra completar a missão Boa Ó, eu gerei aqui os pets, Sky Peguei 2 bugs até agora Um kid, mas não veio nenhum Que não seja comum Só veio ruim até agora Ó, só foi falar Viu o barba negra É épico Brincadeira, viu? O segredo é reclamar Eu completei Completei a missão Vamos ver o que eu ganho Eu nem vi o que eu ganhei aqui agora Deixa eu ver Agora é marinheiro Marinheiro, né? É, tô começando a subir também Tá, deixa eu esperar agora um raro Vai, vai, vai Eu quero pegar outro raro Igual o barba negra Não quero que venha comum não, filho Ai, outro barba negra Que sorte Peguei um épico Eu peguei uma criança Você pegou o kid Isso Ah não, cara Ó, peguei até um bucho aqui de graça Nem sei de onde que veio isso Mas eu vou equipar ele Pronto Ah, o meu não tô dando Ah, peguei um palhaço É o bug Ele não tá forte, senão Não? Ele é comum, bug Ah lá, não Chega de bug Até acabou com o meu dinheiro Peguei criança também Mas, cara, eu acho que dá pra te dar outro renascimento O que você acha? Ele vai multiplicar por 7 vezes Aham Ah, vamos tentar Porque o pet não tá dando certo Nossa, agora ganha 180 mil de força por clique Você tá doido O renascimento valeu tanto a pena, Sky Que agora eu tô acabando com os piratas Que são fortes Mais rápido ainda, você acredita? Eu ainda tenho que terminar a missão Não tô com dinheiro suficiente pra renascimento Não é dinheiro, é força É, não tô com força Você tem que ter 2 milhões e meio Só fica clicando que você consegue chegar nisso Ah, já consegui já Já? O próximo já é 87 milhões, tá louco O próximo é muito, cara O que é isso? Você já terminou de derrotar os piratas? Faltar um só aqui pra mim Aí dá 5 já Aí eu consigo Eu preciso pegar uma arma nova Porque essa aqui tá ruim Nossa, pior, né? Eu não peguei uma arma boa até agora Ah, Sky Por isso que eu não peguei uma arma boa Tá cheio meu negócio, acredita? Ah, por isso você tem que ir juntando as armas Dá pra vender também Pelo que eu vi Que vender também compensa É, você ganha dinheiro É, eu vou vender Nossa, ganhei dinheiro demais, cara Eu vou vender tudo Pera aí, eu vou vender um tantão aqui, ó Que eu não tô usando Vou vender também É, que você não vai ficar lotando Esse inventário aqui à toa E não vai caber mais espada nova, entendeu? Verdade Tô vendendo bastante aqui Tô deixando uma de cada Ai, eu vou vender Eu vou deixar só mais forte Porque eu me dei o resto de tudo Pronto, de tudo Deixei 4 espadas só Tá louco? É, mas você não vai usar as outras? Não vai usar pra nada aí Pronto Agora, amigo, a próxima missão É derrotar 15 piratas Já aumentou Tá mais difícil? Tá, muito mais difícil Só que a nossa força aumentou muito Então, tipo assim Acaba que tá tranquilo Acabar com 15 piratas Mesmo sendo 15 Número alto Que isso, cara? Você dá dois tapas Acaba com piratas? Tá forte aí? Não, tô não Ah, então fui eu que deu esses tapas aí Foi eu não Ih, fui eu mesmo Caraca, tô forte agora, rapaz Ou, a melhor coisa desse jogo é da renascimento, viu? Descobri isso agora Muito bom, a gente fica muito forte depois, velho Eu quero ir pro próximo renascimento também Só que tem que ter 87 milhões Isso aí é coisa? É muita coisa, né? Aham, vai demorar o cardinho Mas vai dar certo É só a gente conseguir farmar aqui sem parar Que a gente consegue isso rapidinho Eu já consegui completar a missão Eu vou pro próximo A de 15 piratas ou a outra de 5? Agora eu vou de 15 piratas Ah, tá Uma dica Fica aqui em cima, ó Que aí você fica dando volta Aí você acaba com isso rapidinho É, mas tem pirata aqui embaixo também Ah, então fica embaixo Que aí você fica embaixo, fica em cima Resolvido Aí os dois farmam Só que demora pra ele ser pirata aqui Pronto Aqui já completei Se você quiser ir lá pra cima Eu acho que eu vou usar de pirata, mas não Nossa, mas só parece pouco pirata Tá, agora a próxima É os capitães piratas Tem que acabar com 3 deles Quanto de vida que ele tem? Dá uma olhada pra mim, já que você tá na frente 4 mil 4 bilhões, né? É É 4 bilhões, Sky, né? 1 mil, não Achei que era 1 mil Oi, tá louco 4 bilhões é coisa, mas acho que dá Demora o cardinho, mas dá pra acabar com ele Eita, capitão é pirata Calma aí Tenha piedade de mim, senhor Meu, já foram 8 piratas Falta só mais um Falta um pouquinho, falta um pouquinho Nossa, isso aqui demora Será que tem como eu pegar e fazer uma espada melhor? Tem aqui, ó Vou criar uma divina Tomara que ela dá mais dano Oh, 600 de poderes, Sky Nossa senhora Junta uma espada depois Isso vai ficar muito forte Da divina? Vou juntar ela Você cria uma divina Você pega aí umas iguais e junta Daí você vai criar uma muito boa Não vai ajudar tanto assim, entendeu? Mas vai ficar mais forte Ó, falta só mais 2 piratinhas Aí você vai fazer a mesma missão que eu depois Que é isso aqui, ó A dos capitão pirata Rapaz, é forte São quantos? São 3, só a primeira Depois deve ser mais Só que uma coisa boa é que daqui a pouquinho Eu vou juntar a força que precisa pra dar Ah, o Renascimento, beleza Vamos ver agora se compensou mesmo, Sky Olha isso Por cada tapa agora Eu ganho 700 mil de força Antes eu ganhava 100 mil Não, então compensou o Renascimento Compensou muito Compensou demais, cara É coisa de louco Agora já recupero o que eu perdi De tão rápido que é Nossa, eu tenho que liberar meu estoque aqui É, vende aí, Sky Que daí você consegue liberar ele Tá, eu vou completar a missão aqui de novo mais uma vez E vou deixar clicando aqui sem parar Pra treinar cada vez mais É um bom nesse jogo Que você não precisa treinar especificamente com os NPCs, né Você pode ficar batendo no ar Que você treina também Se você ficar batendo no ar também dá certo Tá, ué Você fica fortão com isso aqui Gostei disso aqui, tá Gostei muito Deixa eu completar a missão aqui agora Pra ver a próxima Tô quase completando a missão dele Agora tem que encontrar Um machado de pirata Ah, é arma Isso aqui é de boa de encontrar, ué Às vezes você já encontrou Então, mas Tem que completar de novo Depois você pegou a missão, entendeu Dei conta como a gente tivesse pego É isso, fim de pirata e axis É isso, ué Qual que é essa arma? É o martelo? Não sei, eu vou olhar até aqui agora Que eu tô em dúvida Esse cara, mas eu acho que é isso mesmo Ah, não é Não é o que eu queria Ele é um pouquinho mais raro É diferente Eu vou ter que farmar com eles Pra tentar achar É um martelão com um cabo muito maior É uma chada, na verdade Nem é um martelo É raro É, ele é rarinho Ele é azul Mas acho que dá pra conseguir É só acabar com esses capitão pirata Que eles dropam A chance é maior Só que eu vou gastar meu dinheiro Eu vou gastar meu dinheiro com pet Por quê? Ah, eu peguei uma arma nova Achei, acho que achei Achei boa Machado de pirata Que sorte É esse aí que você tá segurando, Sky O bom que nox Se for fazer missão A gente já fez ela Não, eu não Ai, eu vou ter que achar de novo Não vai não É porque eu não tinha encontrado ele Ah, então bom que eu vou ter Pronto, agora Peguei aqui agora Agora a próxima É acabar com os pirates admiral Que deve ser um pouquinho mais forte Mas não tem medo dele não Pode vir que eu tô forte agora Eu vou comprar outro pet Pra gastar meu dinheiro Ai, eu vou comprar pet só no próximo mundo Na verdade eu vou comprar aqui Só que depois Ó, veio o barba O barba negra? Aham Ele é fortinho, viu? Nossa senhora O almirante ele tem 12 bilhões de vidas, Sky Nossa senhora E pro próximo mundo é bilhões, né? Que você tem que ter Tem que ter 3 bilhões de moedas Eu vou dar o renascimento aqui Mas eu tô olhando aqui Não parece um negócio de sete cabeças não, tá? Pra chegar nos 3 bilhões Eu acho que acabando com esse almirante aqui Não, agora que eu vi o almirante Ele tem 123 bilhões Não é 12 bilhões que ele tem de vida É o de cima aí, né? Que você tá brigando É o último, é o boss Ele é fortinho, mas acho que dá Já coloquei a vida dele na metade já Tô chegando aí Já fez as transmissões? Já Então você tá junto comigo agora Só tem um Não, tem dois ali atrás, ó Tem outro ali atrás também Ali esse cara, ele tá lá atrás de mim Vou brigar com ele Vai lá, briga com ele que você não conta É, mas eu acho que é só dois, tá? É, é só dois mesmo Tem esse aí e esse aí Aí depois tem que ir esperando ele respawnar Então você vai ter que esperar? Não vai brigar com o meu, não? Não, não vou não Eu vou deixar o teu aí Se não roubou o meu, então eu não roubo o seu Tá Só que tá difícil derrotar ele É Mas ele dá dinheiro, viu? Ele deu 300 mil Vou até comprar um pet melhor Porque eu não tô com pet tão bom se não Ah, eu vou equipar meu pet Tô esquecendo É, eu tô com uma barba negra e dois bugs Eu quero tentar pegar dois barba negra pelo menos Porque eu fico com três no total Mas tá difícil? Pior que tá Tá, deixa eu abrir aqui o primeiro Vamos ver se eu dou sorte de pegar um pet bom aqui Se vier Tomara que venha um raro, cara Vem outro kid Não aguento pra ver kid na minha cara Eu quero ver o barba negra, filho O bom é que o pet também não dá pra juntar nesse 10 Não, ruim isso, né? Não é bom isso É Mas 10 pra juntar seria uma boa Oh, peguei a big mom Ele é rara Caraca Deixa eu equipar ela aqui pra ver se ela é boa Olha, eu já tinha outro barba negra Agora eu tenho a big mom que tem 12% Tá bom, agora eu tô fortinho, rapaz Tá mais forte que eu? Eu tô com dois barba negra e uma big mom Eu tô com dois palhaços e o barba negra É, agora a gente tem que treinar muito, sabe por quê? Pra dar o próximo renascimento tem que ter 3 bilhões de força Eu não tenho nem um bilhão ainda Mas eu acho que compensa a gente ir pro próximo mundo Porque ele é 3 bilhões É verdade Melhor fazer isso do que dar o renascimento agora É, aí depois você dá o renascimento Tá Eu vou tentar aumentar a minha força um pouquinho Pra acabar com esse aminante um pouquinho mais rápido Porque tá difícil, viu? Pode parecer fácil Mas tá demorando muito pra acabar com o aminante só Nossa, eu até agora não terminei Ah, eu consegui uma arma nova Se for rara já equipa Não, ela não é Não, né? Não, não Ah, vou ver se consigo pegar uma arma nova aqui agora também Tô acabando com o aminante Vai da última vez Eu não peguei não Peguei uma arma ruim da última vez com ele Eu vou comprar um pet Vai lá, vai lá Vê se dá sorte Vamos lá, aminante Oh, peguei uma nova também Acho que eu peguei a mesma que a tua Chainsaw Sword Da mil quinhentos de força A lendária? Ela é roxa Não, essa aí não Você não pegou Mas ajuda? Não sei Eu vou testar Peguei um lendário Boa Caraca, boa demais É, vamos ver se eu dou a sorte Pegar um outro Aê, ô Sky Vou te falar Compensa, tá? Fazer as missões Sabe por quê? Tu ganha item permanente Tipo agora Eu ganhei um item aqui Que me dá 10% de força Permanente Talvez até compense Voltar lá no primeiro mundo Pra fazer a missão daquele carinha Se tiver dando pra fazer agora, né? Ah, eu acho que compensa não Não acho que compensa, Sky Ele me deu mais 10% de força Imagina isso aqui Mas aí tem várias missões dele E o que tem a ver? Você vai pegando missões dele aqui Ah, eu vou completar assim, Sky Porque aí a gente vai ganhando poderzinhos Que vai aumentando a nossa força Exemplo agora Lá no segundo mundo Eu ganhei um negócio Que me dá 10% de força permanente Imagina agora com dois Só que se você não pegar outra missão Não te atrapalha? Como assim? Se você não te atrapalha Mas eu já terminei as missões desse mundo, Sky Terminei todas Ah, e você voltou pra trás? Voltei Já tô aqui nesse aqui, ó Tô acabando esse aqui também Enfim, vou fazer isso aqui de uma forma ou outra Quero ver o que vai ganhar O bom é que agora Nossa, a força tá tão alta Que a gente acaba com os NPCs com um tapa só Então assim completa a missão mais rápido ainda Eu tô aqui treinando, treinando Pra acabar aqui a missão, a última Você não acabou até agora? Não, tô terminando O boss daí é forte, né? É forte Tá, aqui tá chato Porque aqui é muito Tem que acabar com 10 Ronin, tá louco? Porque não tem nem 10 Ronin no jogo Isso que é ruim Mas vai dar certo Eu tô muito curioso pra ver qual power A gente vai ganhar agora Fazendo essa missão Deve ser alguma coisa de dano também Tenho certeza Eu tô terminando aqui já a outra missão Boa Eu acho que depois que eu terminar essa missão aqui Eu vou juntar os 3 bilhões Pra ir pro próximo mundo já, tá? Tô com 2 bilhões Então você tá mais perto do que eu É que eu tô destruindo o boss maior E agora você tem dano pra isso, né? Não, ganha dinheiro pra isso Pior Ó, pra eu completar a missão Falta só acabar com 5 daqueles bosses ali E aí eu vou saber o que eu vou ganhar, fiel Falei pra você que vai valer a pena isso aqui? Vou vender as armas aqui Porque, nossa, tá lotado, viu? Aí, pronto Acabei com o último Agora eu posso lá ver qual missão Que vai vir nesse negócio Missão não, né? Qual o presente que eu vou ganhar Porque toda missão que a gente faz A gente ganha um presente E nessa... Ganhei mais 10% de poder permanente também Coisa boa, Sky Agora eu tô com 20% de poder a mais permanente Fica aí Eu já tô no outro mundo Ah, mas eu tô com 20% de poder Não tem problema não Eu consigo chegar aí já já Você tá com quanto de força já? 2 bilhões 2 bilhões? É, você tá bem mais forte que eu Bem mais Aqui liberou até arma melhor Aí deve ter pet caro também pra comprar, né? O pet mais caro Que acho que é 6 bilhões Tá, louco Não tem dinheiro personal Tá, eu vou tentar farmar com esses almirantes aqui logo então Não, que eu já quero ir pra esse terceiro mundo Eu tô só com 1 bilhão e 900 Tá um pouquinho longe O bom é que ele dá 300 mil, não dá? Cada um que a gente mata? Dá Mas o boss te ajuda mais Então, esse que eu tô falando Maior Eu tô no boss É, ele te ajuda mais Então, eu acho que eu vou farmar nele mesmo Ele deu 400 mil, eu acho De moeda E agora até que tá fácil Que eu fiquei forte Ó, 2 bilhões e 600 É, ele dá quase 400 mil de moedas, Sky Só vai rapidinho e você junta Vai, coisa boa Aqui, ó Coisa rapidinha eu faço Só questão de dar uns tapinhos aqui Será que foi 3 bilhões já? Uh, 2 bilhões e 970 O Pouquinho não ganhei 3 bilhões aqui agora Destrói algum outro aí, pequenininho Ah, já tô quase carregando aquele aqui já Já vai dar 3 bilhões Oi, ae, Sky Finalmente vou sair desse modo E vou pro próximo agora Coisa boa É que enfim Que vila que é essa aqui que a gente chegou aqui agora? É uma vila Não sei Ah, é de Dragon Ball Que da hora, cara Agora a gente tá na vila de Dragon Ball Porém, dessa vez a gente vai fazer as missões com o Mestre Kahn Que parrosa